Hoje trazendo para vocês aqui um top da Kenwood, um KRX-1000. É um receiver espetacular e extremamente conservado. O aparelho está muito bonito realmente. A gente vai ver que é um equipamento muito forte. São 15 kg aqui, um aparelho de 15 kg para ter uma potência de 125 watts por canal em 6 ohms. Então é um aparelho de muita potência. A impedância dele trabalha de 6 a 16 ohms. E ele tem um THD, ele tem uma distorção harmônica muito baixa de 0,08% no máximo. Então é um aparelho de alta qualidade sonora. E uma busca aí pela preciosidade do som mais nítido, mais limpo, com menor distorção possível. A gente vai ver que é um equipamento com inúmeras possibilidades de ligação. A gente vai ver as nossas mais convencionais aqui, ligações de antena, nesse caso aqui de AM. A de FM liga com o cachimbinho. Eu tenho o cachimbo também. E a gente vai ver aqui várias conexões de vídeo, as conexões de áudio. A gente vai ver que o equipamento liga CD, tem auxiliar tape 1, tape 2, entre outros. E o principal, um aparelho que tem ligação fono com aterramento. Muito importante também. A gente vai ver aqui as possibilidades desse aparelho trabalhar também como pré-amplificador. E aqui as conexões de caixas acústicas. Ele tem conexão para a central e já vai dizendo as impedâncias que ele aceita logo embaixo. Surround também. Tem conexões frontais. E para a gente usar estéreo, a gente usa normalmente essas aqui. Essa daqui para duas caixas, essa daqui para ligar mais duas caixas. Então, um aparelho interessante, que o estéreo dele é muito fiel. Ele dá aquela real impressão de estéreo mesmo. Não é aqueles aparelhos que fingem, dão estéreo falso, enfim. O aparelho funciona em 120 volts, 60 hertz. E o equipamento traz ainda seu serial. E tem aqui duas conexões elétricas para alimentar seus outros equipamentos. Esse aparelho tem um cabo super, super resistente, original. E a gente vai vendo aqui ainda, original e de extrema qualidade. A gente vê que é um cabo reforçado. E é nesses detalhes, né? Nesses detalhes que a gente vê um equipamento que foi trabalhado com peças de primeira linha mesmo. Eu vou fazer as conexões, vou virar. A gente já volta para ver a frente dele, que é lindíssima. E o som que é excepcional também. Já virei aqui o recibo e a gente vai ver agora a beleza desse lindíssimo Kenwood. A gente vai vendo já que gabinete em excelente estado. Dá para ver lá dentro. Tudo, tudo muito conservado. Um aparelho fantástico. Muito peso. Muita qualidade de som. Uma marca que traz aí a referência em qualidade. KRX-1000, a gente já vê pela nomeação dele, que trata-se de aparelho top. E a gente vendo ele aqui, o aparelho traz várias, várias novidades aí da época. E também demonstrando a sua qualidade do som. A gente vê que ele tem o sistema THX e aparelho com todos, todos os botões e teclas no lugar. A gente vê pelo sistema, só por movimentar as teclas e botões, a gente já vê que trata-se de um aparelho de qualidade. A gente vê a diferença no manusear. A gente vai vendo esse aqui, um aparelho que traz aí toda a sua frente, muito bonito. E ele tem vários recursos, gente, só com o manual mesmo para destrinchar tudo isso aqui. Tem memória para FM. Ele tem aí, ó, Dolby ProLogic, o Home THX Cinema, Dolby 3 Stereo, dispositivo lógico aí, ó, Stereo, Mono. Então, aparelho com muitas, muitas oportunidades aí de se escolher o som de melhor qualidade, né? Tem os tradicionais graves e agudos aí, você escolhe o tone aí, ó. Tem saídas de fone de ouvido e tem a escolha de sistema de caixas também. Esse aparelho aí, a gente já falou, em 6 ohms, ele tem 125 watts por canal, né? Então, uma potência aí que não é qualquer equipamento que dá, não. E esse aparelho, ele trabalha com a faixa de impedância de 6 a 16 ohms. Então, muitas possibilidades para você ligar as suas caixas de som também. Balanço aí é digital. Tem aqui embaixo, né, as conexões de vídeo. A gente vai vendo um aparelho super bacana mesmo. Eu vou ligar aqui. A gente vai ver que ele está para CD. A gente vai mudar aqui. Vamos mudar, vamos ver um pouquinho aí. Vamos ver um pouquinho aqui de FM. Eu estava com o dedo em cima do microfone aqui da câmera, né? Vamos achar aqui FM. Pronto. Vamos dar uma mudada. Ele tem possibilidade de escolha automática, né? Então, você dá um clique aqui, ele já busca a próxima estação. Sintoniza estéreo, né? A gente está ouvindo baixinho por enquanto, né? Depois a gente põe um pouquinho mais de potência nele. A gente vê aí, sintoniza com muita facilidade, tá certo? Se tiver uma antena melhorzinha que a minha, fica muito melhor ainda. Vamos mudar aqui, ó. Ó. Fono, né? Ele é um aparelho que permite a gente ouvir disco também. Eu vou aumentar um pouquinho agora. Poucos equipamentos desse gênero suportam toca disso. Tem entrada fone específica, né? Já vê que é um aparelho pisando o audiófilo, né? Poucos equipamentos desse gênero suportam toca disso. Disco tocando. Vamos tirar aqui. Vamos passar para o CD, né? O CD eu vou dar uma pausa nele aqui, né? Vamos dar um stop nele. Vamos passar aqui para CD. Prontinho, já passei para CD. Vamos ver um CD tocando também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal Outra coisa interessante, assim, normalmente esse tipo de aparelho aqui, a gente quando vai ouvir estéreo, o som não é muito legal, né? Não é o caso desse, gente. O som estéreo desse aparelho é sensacional. Vamos aumentar aqui, ó. Música Vou ficando por aqui. E agradeço a atenção de todos aí, mais uma vez, né? A gente curtindo aí um equipamento muito legal, o KNX1000 da Kenwood. Vou ficando aqui, então. Grande abraço a todos. A gente se encontra no próximo vídeo aí, se Deus quiser. Grande abraço. Até lá. Conto com vocês. Música